Aqui, alguns meses atrás, acho que no comecinho do mês passado, do mês de março, na verdade, que a gente já tá em maio, né? A situação do Lima Duarte. Lima Duarte se envolveu num acidente de carro, onde ele acabou vitimando uma mulher, uma motorista, né? Ela pilotava uma moto e aconteceu um acidente. E, inicialmente, a gente não sabia o que tinha acontecido, depois saiu a notícia de que ele tava ajudando essa moça que sofreu pelo acidente. Só que o que acontece? A família do Lima Duarte fez uma publicação nas redes sociais, essa aí é a moça, né, que sofreu o acidente. A família do Lima Duarte fez, então, aí um comunicado se revoltando com a solicitação de uma indenização milionária por parte da vítima do acidente. A neta de Lima Duarte, Karina Maluf, se manifestou depois do ator ter acionado judicialmente, ou melhor, ter sido acionado judicialmente por Simone Regina Abreu Nunes, de 37 anos. 37 anos. A família do artista está revoltada depois que a motociclista, que é essa moça que a gente tá vendo com a blusa do Palmeiras, com a roupa vermelha aí na imagem, solicitou aí uma indenização de um milhão e duzentos mil reais por danos morais contra a Lima Duarte. Ela foi atropelada, né, pelo Lima Duarte em março desse ano. Durante o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, Karina se posicionou sobre o caso e falou o seguinte, o coração da família sangra e nos faz pensar que ponto a sordidez pode chegar. Na última sexta-feira, Lima Duarte se tornou alvo de uma ação por danos morais e materiais, nesse valor que a gente falou, de um milhão e duzentos mil reais, após o atropelamento que ocorreu na Zona Oeste de São Paulo no dia 1º de março, exatamente no comecinho de março desse ano. Fez um mês agora, né? Dois meses agora. Dois meses agora, isso, no feriado. O carro do ator passou de uma faixa pra outra sem dar sinal. O retrovisor direito do automóvel prendeu no guidão da moto guiada por Simone, que voou cerca de duzentos metros à frente. A ação foi distribuída no Tribunal de Justiça de São Paulo e a motociclista pede em liminar que assegure o pagamento de cinco mil reais mensais, segundo o documento publicado pelo UOL. A Simone ainda questiona se Lima Duarte estava sob efeito de medicamentos ou bebidas alcoólicas. A defesa do ator defendeu que ele é vítima de gravíssimas inverdades, calúnias e difamações. Aí, Daniel, o que acontece? Essa notícia saiu no dia de hoje. E aí, um pouquinho depois, a defesa dela fez o seguinte. A equipe da Simone, que foi atropelada, a vítima do atropelamento, falou, segundo informações da Folha de São Paulo, que eles querem que Lima Duarte seja preso. A defesa, então, da Simone vai pedir a prisão de Lima Duarte. De acordo com informações da coluna F5 da Folha de São Paulo, Ângelo Carbone, que é advogado da Simone, alega que o motivo do pedido da prisão do Lima Duarte é que a CNH dele estava vencida no momento do acidente. Mas tem uma brecha aí que é importante a gente citar, porque a CNH dele estava vencida há menos de 30 dias, né? Então existe uma lei aí, uma regra, né? Uma lei onde a pessoa pode rodar com a CNH vencida em até 30 dias, né? É claro que essa lei foge daquilo que foi decretado durante o período da pandemia, né? Onde as renovações foram paralisadas por conta da paralisação do Detran decorrente da pandemia de Covid-19. Então, fora isso tudo, né? Apesar que a pandemia já amenizou, o pessoal está todo vacinado, então já poderia ter sido renovado. Porém, ele ainda estava dentro desses 30 dias de carência. Vou usar essa palavra aqui que é um pouco mais fácil do pessoal entender, né? Então ele estava dentro desse período de carência, mas o pedido, então, da vítima, a defesa, na verdade, da vítima fez esse pedido para a prisão do ator Lima Duarte. Lembrando que Lima Duarte tem 93 anos de idade, tá, gente? Ele estava, conforme o Daniel falou, ele estava sim com a carteira de motorista vencida, a CNH estava vencida, mas ainda estava dentro do prazo de renovação, que é exatamente esse período, tá? Então, o que diz a nota do Leandro Volpato do F5 da Folha é o seguinte, em busca no site do Detran, atesta que a carteira nacional de habilitação do veterano da Globo havia vencido no dia 18 de fevereiro, e o atropelamento aconteceu no dia 1º de março. Procurada, Mônica Maluf, que é uma das filhas de Lima Duarte, disse ao F5 que o período engloba os 30 dias legais do prazo para a renovação, e o Detran confirma essa informação. A carteira de habilitação, então, foi emitida no último dia 19 de abril. Então, fica aí essa confirmação de que há um interesse, primeiro, por uma indenização de 1 milhão e 200 mil reais por parte da vítima, e agora também esse pedido de prisão aí, mas, conforme a gente falou aqui, tem essa questão, embora estivesse vencida, ainda estava nesse prazo de renovação de 30 dias. É verdade, então agora cabe a defesa do Lima Duarte recorrer para que ele não seja preso, até por conta da idade, né? Então, a prisão dele acaba se distanciando um pouco mais de ser concretizada por conta da idade avançada, né? O Italo teve 93 anos, é isso? 93 anos. 93 anos é muito remota a possibilidade que ele seja realmente detido por conta disso. Agora, a acusação da vítima fala que ele poderia estar sob efeito de medicamentos, Então, basta saber, né? Teve algum exame, um exame toxicológico, como que eles vão fazer para provar isso? Tem algum áudio, alguma mensagem, né? Que prove que o Lima Duarte realmente estava ali sob efeito de medicamentos, na verdade? Então, vai caber essa briga aí das duas defesas, da vítima e do réu, tá certo? A gente segue acompanhando esse caso, ele é grave. A informação, então, da prisão do Lima Duarte foi solicitada pela defesa da vítima.